Risque Meu nome do seu caderno Pois não suporto o inferno Do nosso amor fracassado Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Matemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar A estreia Toda que mera se espuma Como a brancura da espuma Que se desmancha na areia Mas se algum dia talvez Que se desmancha Que se desmancha Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos de um bar Que se desmancha na areia Quarão 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 Música Quem se deixou escravizar E no abismo despencar Por um amor qualquer Quem no acesso da paixão Entregou o coração A mulher Não soube o mundo compreender Nem a arte de viver Nem chegou mesmo de leve a perceber Ai meu Deus Que o mundo é sonho, fantasia Desengano, alegria Sofrimento, ironia Música 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 É faz pena ver o seu escado, pobre coitado, uma vida essa. É um segundo que se esvai depressa, todos nós temos o nosso momento, e depois deles só me esquecendo. A CIDADE NO BRASIL No meio de gente bamba, o seu prazer era tirar um samba, pulava da rupa rasteira, levava a vida de qualquer maneira. Fui num samba de gente bamba, que eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira, oi que bom, que bom, que bom. Foi num samba de gente bamba, que eu te conheci, parceira, aqui do visagem, passando rasteira, e desce lá do morro, pra viver aqui na cidade, deixando os companheiros tristes, loucos de saudade. Uma linda criança, tenho fé, tenho esperança, tu dias de voltar, direitinho ao teu lugar. Que eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira, E desce lá do morro, pra viver aqui na cidade, deixando os companheiros tristes, loucos de saudade. Uma linda criança, tenho fé, tenho esperança, tu dias de voltar, direitinho ao teu lugar. Foi num samba, foi num samba, foi num samba, que eu te conheci, parceira, fazendo visagem, passando rasteira, ai que bom, que bom, que bom. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.